Ouvir um som me chama O vento vem pra me levar E acender a chama pra não esquecer Que eu vou voltar pra você Caminhos que andei e não te encontrei Distantes não são pro coração Correndo com o rio Doando no ar A águia me guia De volta pro lar Não importa a distância Nem tempo ruim Só quero de novo Ter você junto a mim Agora eu já sei Ao nosso lugar Por tantos caminhos Aprendi a andar Mas pra você Quero sempre Sem brilho Oh, dá Amém